Agora você vai gabaritar direito ao trabalho no concurso unificado da União. Você que vai fazer o bloco 4, que tem direito ao trabalho, principalmente você que vai fazer para o auditor, que é a matéria com direito ao trabalho que vale mais ponto, é peso 3, esse vídeo aqui é para você, porque está cheio de dicas e macetes e eu vou corrigir as últimas questões que a Banca Sesgran Rio trouxe sobre esse tema. Além de mostrar como que ela cobra isso e como que a gente vai lidar com essa situação agora até o dia da prova, tá legal? Então vamos começar então com a nossa primeira questão. Nossa primeira questão, que foi do ano de 2023, que eu falei. Então essas últimas questões, as coisas mais recentes sobre direito ao trabalho da Banca Sesgran Rio, tá? Caiu o padigogado do Agério, não sei como que fosse esse não, vamos lá. A regulação do trabalho doméstico ganhou amplitude com a edição de vários instrumentos normativos. De acordo com a Lei Complementar 123 de 2015, o horário normal de trabalho do empregado, durante o aviso prévio, quando a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, sem prejuízo do salário integral, será reduzida de... O que é o aviso prévio? Por exemplo, quando o empregador, ou seja, o seu patrão, te mandou embora, sem justa causa. O que seria uma justa causa, Jardel? Ah, acordei de TPM hoje, nervosa, briguei com o marido, chegou lá, o patrão me encheu o saco, metia, tapa na cara dele. É uma justa causa. Ou você roubou lá o estabelecimento, é uma justa causa. Se você não fez nada grave, não tem justa causa, mesmo assim, te mandou embora, você tem 30 dias de aviso prévio. E esse apriso prévio é porque, 30 dias, você vai ter direito a duas coisas. Ou, porque, já que você não vai trabalhar mais, te mandou embora, sem você esperar, você vai ter uma redução da sua carga horária. Por quê? Para você poder procurar outro emprego, sem baixar o seu salário. Seu salário será o mesmo. Existem duas possibilidades. Ou ele vai te dar essa redução de carga horária, ou ele vai te dar 7 dias de sua franca, os últimos 7 dias, para você procurar emprego nesses 7 dias. E você vai continuar recebendo em 7 dias. Está vendo? O direito do trabalho não é uma coisa, assim, estupidamente difícil. Não, é mediana. Só que, ele é um pouquinho grandinho. Por isso que a gente acha difícil. Mas não é. É coisa do dia a dia. Você que já trabalha com a CLT, muita coisa. E você já sabe. Você já sabe o FGTS, você já sabe o dia que você pode tirar fogo, o dia, cargo horário, o que é salário. Muita coisa você já sabe para quem já trabalhou com a CLT. E você? Já sabe a resposta aqui? Simples. Resposta, o quê? Duas horinhas. Então, se você foi mandado embora, sem justa causa, ou você vai ter duas possibilidades. Ou vai reduzir durante esses 30 dias, duas horinhas. Ou seja, já trabalhou 8 horas por dia. Vai trabalhar 6. Isso durante o mês inteiro. Ou, na última semana, os últimos 7 dias, você vai fazer o quê? Vai procurar outro emprego. Sem tirar dinheiro. Sem baixar seu salário. Ah, existe outra hipótese também. Já pensou se o seu patrão chega para você e fala assim, opa, eu sei que você tem direito a trabalhar duas horas a menos para procurar emprego. Você já vai receber seu salário completo. Mas se eu te pagar mais duas horas a mais? Se eu te pagar um dinheiro a mais para você continuar aqui trabalhando as 8 horas por dia, que eu preciso de você aqui, não pode. A lei não deixa. Ele não pode pagar esse a mais. Tá? Para você ficar. Tá? Muito, muito cuidado com isso. Porque se eu realmente precisasse de você lá na empresa, eu não estarei te mandando embora. Já que essa é injusta causa, você não fez nada de errado, você está te mandando embora e não está precisando de você lá, não. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, duas horinhas. Olha, questão de 2023, tá? Banca César Rio adora cobrar as mesmas coisas. Os mesmos dados. Principalmente o número. Outra coisa que eu vou te falar aqui dessa questão, antes de passar para a próxima, que a maioria das questões da Banca César Rio, ela coloca isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Ela adora números, tá? E todos os números dela é assim. Às vezes ela começa com 5, 5, 6, 7, 8. Ou se ela começar com 4, 4, 5, 6, 7. É assim, sempre seguido. Tá? Então, não vem naquela bobagem que antigamente eles falavam, assim, técnica do chute. E quando a banca coloca vários números assim, escolhe o do meio. Funcionava isso antigamente. Cada banca é cada banca. Aqui não, tá vendo? Ela escolheu aqui o menor número aqui. Você vai encontrar questões que vai ser o número do meio. E tem que ser o último número, tá? Então, tiver número, o que for de número na sua parte, se você estiver estudando a matéria, guarda sempre a resposta. É só número, só tá aí embaixo. Tá? É a dica que eu tô te dando. Olha a questão número 2. Agora de 2022. Tem mais de 2023? Tem, mas... Coloquei uma ordem aqui pra gente tentar avançando aos poucos. Olha, uma empregada de uma empresa de comé cosmético falta serviço diante do falecimento do pai. Nos termos da consolidação das leis do trabalho, o empregado tem direito à ausência decorrente de falecimento, de ascendente até... Olha só as respostas. 2, 3, 4, 6, 7. Pulou o 5. Mais uma sequência. O que ela pediu aqui de novo? Números. Você já sabe uma característica da banca César Rio. Esse que é o meu papel aqui no canal. Não é apenas te ensinar o conteúdo. Conteúdo com conteúdo, eu tenho minha pochilinha. 20 contos, você já sabe. 20 reais, você paga lá, divide várias vezes. Paga 3 reais por mês. Você tem uma pochilha com todo o direito do trabalho. E não é que essa pochilha enorme que o pessoal faz de 200 páginas, não. Eu consegui reduzir ela a um número bem... 200 não, né? Estou vendo o pessoal fazendo pochilha com 350, 400 páginas. Eu consegui fazer com 120 páginas. Apenas o que a banca César Rio gosta. Falando de todos os tópicos de tal do direito do trabalho que está no seu digital. Dá 20 reais, se você quiser. Quer matéria? Está ali. Mas aqui, no vídeo, eu vou te ensinar macetes. Guarda o número. Olha o número. 2, 3, 4, 6, 7. Então, se tiver número, guarda. É isso que ela quer. Qual que eu nunca pedi o quê? Falecimento. A banca César Rio vai te perguntar sobre casamento. Ô pai, casou. Quantos dias você pode ficar em casa? Licença, paternidade, falecimento, doação de sangue. É para você ir votar? Sim, porque se você trabalhar lá no dia da eleição, se você for convocado, vai ter algum dia que você vai ter que fazer essa reunião lá eleitoral. Então, seu patrão tem que te deixar você ir sem descontar do salário. Não é verdade? Então, esses números são primordial. Aqui está pedindo o quê? O trabalho direito à ausência de falecimento. Falecimento você tem em dois dias consecutivos. Ah, mas já deu. Meu pai morreu no domingo. E segunda-feira é feriado. Eu já não trabalharia nem domingo, nem segunda. Sim, mas o problema é seu. É consecutivos. Aqui não está falando em dias úteis. E para te ajudar mais ainda, os principais para a banca César do Rio que vai estar na sua prova. Meu palpite. Falecimento de parente. Dois dias. Guarda aí. Ah, mas não vai pensar na sua tia, avó. Não. Parente assim. Pai, mãe, avô, irmão. Bem próximo. Casamento. Três dias. Quem está acostumado a estudar direito constitucional, direito administrativo, não confundir com servidor público. Você vai ser servidor público agora. Você vai ter lá oito dias consecutivos. Servidor público é diferente. Então, se estiver fazendo qualquer recurso, pedir coisas sobre servidores públicos no seu concurso, e perguntar quanto tempo que tem para casamento, casamento e falecimento no serviço público, mesma coisa. Casou e morreu, tá? É a mesma coisa. Oito dias. Lá no serviço público. Você vai ser servidor público, vai lá se você vai ter direito a oito dias. Aqui na CLT, três dias para você casar. Ah, mas três dias, não passa minha luz de mel, não. Marca o casamento nas férias, então. Porque, pela lei, o patrão só vai te dar três dias. Tá legal? Paternidade. Ó, não falei licença maternidade, não. Por que que eu não estou apostando na maternidade? Porque todo mundo sabe. A maioria que está fazendo o CNU é mulher. Até quem assiste o meu vídeo, o YouTube fala, se é homem, se é mulher. Quando para a mulher, se... E mulheres têm, já sabem. O tempo de licença maternidade que elas têm. Mas, geralmente, as pessoas não sabem do pai. O pai tem que ter direito a cinco dias. Pode ser estendido a vinte dias? Pode. A regra é cinco. Mas, poderá ser estendido, se a empresa quiser, vinte dias. Tá? Doação de sangue um dia por ano. Ah, mas eu consigo doar sangue duas vezes no ano, três vezes no ano. Sim, mas o patrão só vai te dar um dia de folga. Não importa quantas vezes você doou sangue. Tá? Essa aqui é o principal. Como eu falei na questão anterior. Você viu que na questão anterior, pediu aqui, número. Qual que é o número que eu posso reduzir a hora? Aqui, pediu de falecimento. Qual que é o... Quantos dias que eu posso ficar? Estou te dando outros números. Guarda número se você quer gabaritar direito do trabalho no CNU. Tá ok? Da César Grand Rio. Vamos pagar mais uma aqui, ó. Ó, essa foi de 2022. Agora eu vou para 2023. H, estrangeiro, desse Hércules, né? E recebe convite de empresa brasileira para exercer suas funções no Brasil. Ou seja, é um estrangeiro que está lá no país dos nômades loucos. Aí ele foi convidado para a empresa brasileira para trabalhar aqui no Brasil. Tá? Sendo acordado entre as partes o salário. Então, ou seja, ele vem trabalhar no Brasil, mas ele tem um salário. O período de trabalho e outras condições contatoruais. Então, ele é um empregado. Você tem salário, você tem período de trabalho. O que o empregado tem? Um empregado é aquele cara que recebe um dinheirinho. Tem um... Já fala a habitualidade de trabalho, já tem os dias de trabalho. Tá? Essas são as pessoas voltadas para ser trabalhador. Então, o que é o empregado? Nos termos da legislação brasileira, o estrangeiro para ser contratado para a empresa brasileira e exercer atividade no território nacional deve ter, dentre outros requisitos, visto de diplomata. Diplomata? Então, só diplomata pode vir trabalhar no Brasil? Você foi estrangeiro? Não. Quantos estrangeiros, você já ouviu falar, que trabalham aqui no Brasil? E são diplomatas? Não. Então, tem tipo de questão que nem tudo é decoreba de lei. Nem tudo é decoreba de informações. A gente tem que usar o bom senso. Eu estou ensinando isso aqui em vários vídeos. Diplomata? Nem todo mundo é diplomata. Você tem que vir na vida real. Todo mundo estrangeiro trabalha no Brasil é diplomata? Não. Se não é, se não vai marcar a letra A. Todo mundo que trabalha aqui estrangeiro trabalha no Brasil é autoridade? Não. Tem gente que vem fugir do outro país e trabalhar aqui. Não é autoridade nenhuma. Tem gente que optou mudar de país e morar aqui no Brasil. Está trabalhando. Sim. Eu já vi. Tem japonês trabalhando aqui como intérprete, como professor. Tem chinês já vindo para, sei lá, areia de pastel de flango. Tem, sei lá, tem médicos vindo. Eles não são autoridades. Esses médicos que estão trabalhando aqui no Brasil? Não são autoridades lá. Então, para que você vai marcar a letra B? Técnica. Você tem de vista o técnico. É umas coisas que você tem de vista de quê? De trabalho. Olha, a gente está estudando o quê? Direito do trabalho. Então, com bom senso, você sabe, você elimina muitas questões na hora da prova. É isso que eu quero que você preste atenção. Ah, quem estuda muito, 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 passa? Passa. Mas aquele cara que conseguiu estudar moderado, tudo tempo e tempo, relaxado, mas todo dia, com uma constância todo dia, e sabe interpretar a questão, ele vai muito mais na frente daquele cara que fica estudando oito horas por dia e fica só para estudar. Aquele cara que decorou a pochilinha todinha, que assistiu todas as aulas dez mil vezes, mas não sabe resolver uma questão. Por isso, na pochilinha, eu coloquei lá mais de quarenta questões, só da Banca César Rio, comentado uma a uma. Além de toda a matéria, você tem quarenta questões comentadas. Por quê? É através da questão que você vai saber como trabalhar desse jeito. Aí, por isso, eu falo, é essencial você fazer a questão sem olhar o comentário primeiro, mesmo não sabendo a matéria, por exemplo, essa questão que dava para você responder sem saber a matéria. Para você saber, olhar quantas questões você consegue acertar sem saber a matéria. Depois você dá uma olhadinha no comentário que eu deixei na pochila. Que aí você vai, opa, eu não pensei nisso já, deu, falou não. Opa, eu acertei. Opa, meu raciocínio estava bom. Só faltava ajustar aqui. É assim que você vai estudando. Força a sua mente a responder o que ela não sabe. Porque vai chegar na aula da prova, vai ter muitas questões que você não sabe. E essa mente vai ter que saber trabalhar com elas. Tá legal? Gabarito, então, letra D. Ó, 2023, questões recentes. Vamos aqui, então. Quatro. O contrato de trabalho individual ao estabelecer uma remuneração mensal ao empregado. Caracteriza o requisito contratual indicado pela doutrina atinente a contrato individual. Aqui, ó, pegadinha, tá? Ele não quer saber de que contrato que é, não. Pegadinha da banca, isso aqui, ó. Ele estabelece o que é uma remuneração. Deixa eu marcar. Remuneração de outra cor aqui. Peraí. Remuneração. Remuneração, deixar de outra cor. Isso. Tá? O que que é remuneração? É você ter produtividade, ó. Ó, o requisito contratual indicado, requisito indicado. Qual que é o requisito indicado aqui na questão? A remuneração. Então, a gente tem que saber pegar informações na pergunta também. Então, tá falando sobre remuneração. Então, a gente tirou requisito da remuneração. Porque qualquer trabalho, qualquer contrato, você vai ter que produzir alguma coisa. Qualquer contrato, você tem subordinação. Porque você tem um chefe, ou a pessoa que te contratou, você é subordinado a ela. Obedecer a ordem dela. Você tem uma estruturação. Tudo. Você tem uma consensualidade. Consensual. Você tem uma onerosidade. O que que é isso? Isso aqui é... Coloca como se fosse prejuízo. Tá? Geralmente, eu coloco como prejuízo, sinônimo. Fica mais fácil acertar questões. Porque... Ah, foi oneroso ao Estado. Ou seja, deu prejuízo ao Estado. Então, se foi oneroso ao Patrão, deu prejuízo ao Patrão. O que que é prejuízo ao Patrão? Não é prejuízo real. É você estar tirando dinheiro dele. Por isso que a nossa resposta é a letra E. Porque tá falando lá. Estabelece uma remuneração. O que é remuneração? O Patrão vai tirar dinheiro do bolso dele pra te pagar. Foi oneroso. Foi uma coisa. Tirou do Patrão. Por isso que eu falei. Ah, foi oneroso ao Estado. Quando eu bati na viatura da polícia. Foi. Porque deu prejuízo ao Estado. O que você está tirando dinheiro do bolso pra comprar outra viatura. Não é? Então, esse sinônimo de prejuízo. Não é um prejuízo. Porque você sabe que não é um prejuízo. Se o Patrão te contratou um pedreiro pra fazer o embolso da casa. Ele não teve prejuízo. Porque pagou o pedreiro, ele pagou. Mas ele recebeu o serviço do pedreiro. Tá? Imagina que põe prejuízo. Porque quando sai dinheiro da pessoa. Oneroso. Tá? Só guardar isso. Então, olha. A resposta estava na pergunta. E pra ser empregado. Vou te marcar outra coisa também. Que é muito importante nas provas de concurso. Pra você ser considerado empregado. Tem que ter onerosidade. Sim. Você tem que lembrar que todo trabalhador adora um shopping. E adora um shopping. Eu vou falar com você que tem muita gente aí que vai fazer prova. Que é do interior. Fazer uma prova no cidade maiorzinha. Primeiro lugar que ele vai é no shopping. Não vai falar que você não vai. Não é? Principalmente se a cidade não tem shopping. Eu sei que o pessoal aqui da minha região. Sempre que vai na capital de Minas Gerais. Que é Belo Horizonte. O pessoal dá uma passadinha no shopping. Não sei porquê. Trabalhador adora shopping. O que é shopping? S de subordinação. Que você é subordinado a alguém. H de habitualidade. Por quê? Ah, te contratou pra você trabalhar. Segunda, quarta, sexta. Você tem que ir dias certinhos. Habitual. Ah, você não vai trabalhar com o dia que você quer. O dia que você não quer. Não, não tem isso. Tem fixo. Tá? Onerosidade. Ou seja, que você recebe isso aqui. Dinheiro saiu de alguém pra você receber. E pessoalidade. Por quê? Não existe empregado jurídico. Como que uma empresa vai ser empregada de alguém? Então é pessoal. Tá vendo? Então, para ser caracterizado empregado, você tem que gostar de shopping. Deu pra entender? Pegou a pegadinha? Pegou aqui a malícia? Tenta, gente. Olhar muito bem as perguntas. Resposta, muita vez, na pergunta. Que falou. O requisito contratual indicado. Opa, indicou. Quem indicou alguma coisa? Ah, aqui tá indicando. Ah, remuneração. Ah, remuneração. Monerosidade. Se fosse aqui em cima. Vim todo dia trabalhar. Vim trabalhar. Aí seria aqui a habitualidade. Ah, o contrato de trabalho individual estabelece que o empregado deve obedecer ao patrão. Você vai marcar a subordinação. Está vendo? Porque o requisito contratual indicado na pergunta é o quê? Subordinação. Porque você tem que obedecer o empregado, o patrão. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Antes de ler a resposta. Se não, você vai ler a resposta e vai achar, ó. De A até E, tá tudo certo. Contrato individual tem isso tudo. Tem. Só que o que pediu? Tá? A questão, essa aqui é um pouquinho mais antiga de 2018, mas já está valendo muito a pena ainda. Porque a gente voltar aqui em 2018, pediu praticamente a mesma coisa com outras palavras. Olha só. A relação de emprego somente ocorre em... A relação de emprego somente ocorre se estão presentes os elementos que caracterizam entre eles. Não se pode configurá-la como tal. Assim, os elementos que caracterizam o vínculo empregatício estabelecido por essa relação... Opa, é que caracterizam o vínculo empregatício. O que é isso? Shopping. O empregado gosta de shopping. O que é shopping? Então vamos procurar o shopping. Shopping tem F de fundo de garantia? Não. Shopping tem contrato de trabalho? Não. Shopping tem... Opa, tem S. Shopping, salário, onerosidade, o nosso salário. Isso aqui lá, o S dele está com ótimo, onerosidade, não é verdade? Remuneração. Não tem que ter remuneração. Adicional no outubro? Não tem adicional no outubro, no nosso shopping, não. Convenção coletiva, aviso prévio. Tem alguma falando lá no nosso shopping? Você lembra do nosso shopping? Olha o nosso shopping aqui em cima. Tem aviso prévio aqui? Não. Então você não vai marcar essa aqui também, não. Então aqui, salário, família. Salário, família, gente. O que é isso aqui? Isso aqui é auxílio do governo. Nem todo mundo tem empregado. Tem salário, família. Então, nem todo empregador tem salário, família. Nem todo empregador... Habitualidade tem que ter. Salário... Nem todo empregador vai ter aviso prévio. Vai ficar a reservista trabalhando. Entendeu? Pessoa física. Opa, vamos ver lá se tem pessoa física. Tem pessoalidade. Eu falei, não é pessoa jurídica. Opa, então tem que dar certo. Continuidade. Tem, colocou em outra palavra. É habitualidade. Porque você tem os dias, você vai trabalhar toda semana. Você trabalha segunda, quarta e sexta. Toda semana você trabalha segunda, quarta e sexta. Você tem habitualidade de trabalhar. Três vezes por semana. Tem. Ah, mas já deu. No meu contrato, eu trabalho segunda, quarta e sexta. Uma semana, outra semana eu trabalho terça, quinta e sábado. Tá? Mas isso é habitual. Uma semana você trabalha de um jeito, outra semana você trabalha do outro. Pode acontecer. Tá? Subordinação tem lá no nosso shopping? Tem subordinação. Nosso shopping tem onerosidade? Tem aqui, ó. Onerosidade. O nosso shopping tem pessoalidade? Tem pessoalidade. Então, a letra E, D, Z é nosso gabarito. E a letra E? Pessoa jurídica? Não. É pessoalidade. Veja que a letra E e a D igualzinha. Tá? Porque você é empregado, você é impessoal, impessoalidade. Tem desco... Não. É a letra D mesmo. Essa não tem. Tá vendo? Tá vendo? Como não é difícil. Basta você pegar algumas características dessas. Mas depois, ele tá tudo isso aqui explicadinho, passo a passo, uma forma simples e fácil de entender. Só, ele tá lá, direito do trabalho, na medida certa para o CNU. Nada mais, nada menos do que o CNU tá pedindo. Tá legal? Nada mais, nada menos, aquele enrolation que os outros cursinhos costumam colocar aí de 300 faixas. Você não precisa disso. Tá? Vão lá. Com menos da metade disso, eu te dou todo o conteúdo e ainda te dou lá 40 questões comentadas. E na questão número 6. Considere que, no processo de contratação de trabalho de um menor para a sua empresa, opa, contratar um menor para a empresa, o assistente administrativo solicitou a autorização de seus representantes legais, já que somente com esse documento é possível inserir ao trabalhador de menor em, opa. O que é que é o que? Trabalhador de menor. Isso aqui. Agora, vamos olhar as alternativas. Trabalhar noturno, menor para trabalhar à noite. Vamos ver. B. Locais de serviço perigosos. Opa, você coloca o menor para trabalhar em um local perigoso. Já é perigoso para adulto, você coloca o menor. Trabalhar noturno também é perigoso para ele voltar para casa à noite. A gente tem, lembra que a gente tem o ECA para proteger crianças e adolescentes, que tem essência de menor. Então, tem coisas que ele não pode fazer. Se for algo perigoso para ele, que vai ser imoral para ele, igual aqui, locais de serviços prejudiciais da sua moralidade, se vai prejudicar a moralidade de uma criança ou de um adolescente que está protegido pelo ECA. Eu não estou falando nem da lei do trabalho mais. Estou falando que tem muitas questões da César Rui, o que você vai responder, usando o bom senso. Mas tem que ativar esse bom senso. Como você ativa isso? Resolvindo muitas questões. Vamos lá, letra D. Atividade que exige a força muscular acima de 20 quilos. Opa, você coloca o de menor para carregar peso? Jornada normal. Opa, falou uma coisa normal aqui. Uma coisa normal, talvez ele pode fazer, né? De 8 horas diárias e 44 semanais, permitida a compensação de horas. Mediante o acordo e convenção coletiva. A única coisa que não falou nada aqui que vai prejudicar o menor, letra E. Por isso que eu vou na letra E. Olha só, gente. Noturno é prejudicial o menor. Porque, coitado do menor, embora depender do local, é perigoso. Locais, insalubre, perigoso. Prejudicais, letra C, fala prejudicar a maioridade. Carregar peso. Gente, vamos usar o bom senso de nós responder essas questões. Você vai responder muitas questões. Que muitas questões? Tem 40 questões lá na nossa poste de limitar. E eu vou fazer uma coisa que melhorou ainda para vocês. Vou começar, vou fazer hoje um simulado. Sua prova da tarde, não serão 50 questões? Com 5 eixos temáticos? Você sabe que são 10 questões de cada eixo temático? Vou começar agora, acabando esse vídeo aqui, criar um simulado para vocês. Um simulado com 50 questões também. Igualzinho lá a sua prova. Com 10 questões de cada eixo temático. Para você facilitar. Ou seja, nesse simulado você vai ter mais 10 questões de direito de trabalho. Então, quem adquirir a nossa postilinha lá, já vai ter lá 40 questões da César Rio e os comentados. E mais 10 questões lá no nosso simulado. 50 questões de direito de trabalho. Mas não vai ter só 50 questões de direito de trabalho. O simulado vai ter todos os 5 eixos temáticos. Um simulado igualzinho vai ser a sua prova. E um outro PDF comentando cada questão do simulado. Para você poder tirar suas dúvidas. Só que não vai olhar as respostas. Agora, primeiro faça o simulado como se fosse uma prova. Olha no seu edital quanto tempo você tem de prova na paz da tarde. Você vai sentar no dia sem ninguém te perturbar. Um local que você pode sentar numa mesinha. Nada vai fazer deitado, notebook. Não. Imprima a folha. Faça que nem a prova. E olha qual que é a nota você tiraria. Será que está bom? Se você tirar uns 80%, excelente nota para o bloco 4. Eu acho que uns 80% é uma excelente nota. Se não tiver, você vai anotar qual dos eixos temáticos você tirou uma nota menor. E foca bastante nele. Você tem que focar nesse nível. Nos eixos temáticos do seu bloco. Que valem mais pontos para o seu cargo. 5. Beleza. Mas também, vai ter são os dois lá. São cinco eixos, né? Vai ter uns dois lá que valem mais pontos para o seu cargo. O terceiro que você vai focar, naquele eixo que você errou mais no simulado. Que ali você tem que focar também. Porque vai ter um equilíbrio aí. Aí você está, em vez de estudar cinco eixos, você vai estar estudando três até maio. Muito bom. Que você vai sair bem. Tá? Porque os outros dois. Você viu. Ah, não é nem o meu eixo que vale mais pontos. Mas também não é o eixo que eu errei mais. Então, esses outros dois sobrou. Eu consigo acertar com uma coisinha na hora da prova. Não zerar ele. Vamos fazer estratégia na hora da prova. Por hoje, vou ficando por aqui. Quem quiser esse simulado, quiser a postila, me chame. Vou deixar aqui embaixo o meu número do WhatsApp. Vou deixar o link aqui da minha plataforma aqui para adquirir a postila. Vou deixar um outro link aqui com as aulas que eu já gravei para o CNU. Vou gravar a aula para todos os seus cinco eixos temáticos do bloco 4. Tranquilamente. Não se preocupe. Fique aqui. As aulas, não estou cobrando nada. Você já percebeu isso? Vou continuar postando a aula de direito de trabalho. Mais aulas de... Todos os seus eixos aqui. Até o dia de sua prova de graça. Tá legal? Conta comigo que eu estou aqui para te ajudar na sua aprovação. No máximo que eu puder. Tá? Qualquer dúvida, link logo aqui embaixo.